Música Fala galerinha que está assistindo esse vídeo Tudo bem? Fala meus queridos queridos Não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz Dane-se Então galerinha, eu voltei aqui com mais um vídeo de recomeço Hoje no dia de sexta-feira Um dia muito legal No caso que eu não vou fazer nada demais Além de jogar Tá, vamos lá Eu estava jogando aqui offline E eu upei A espada E eu esqueci de gravar Como vocês podem ver Ela está rosa agora Ela está rosa Eu coloquei esse minério aqui Que é o minério do porquinho Ele tem uma carinha de porquinho Muito legal E ele deu 6.5 de ataque E a de iron só tem 6 Esse aqui é 6.5 E é só 0.2 mais lenta que a de iron Mas ela pula Mas ela pula, cara Ela me dá um Um Como é que eu posso falar Um bust Tá, e nesse vídeo a gente vai fazer duas coisas A gente vai fazer uma backpack Para colocar aqui A gente tem um inventário extra E a gente vai fazer essa picareta Que eu coloquei aqui no 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 nosso mural aqui O que a gente vai usar Para fazer ela Que é Slime azul Osso e iron E slime azul a gente consegue lá Naquela ilha Que eu mostrei No episódio passado Eu acho Se você não viu Primeiro link da descrição É a playlist da série Vai lá Que tá top demais Então Eu dei Eu vou A gente vai começar aqui Fazendo o Groot Como sempre, né Fazer um Grootzinho Para a gente upar A nossa Furnace E finalizar A casa do Ferreiro Eu abri esse espaço aqui Porque eu tive uma ideia Do que fazer aqui embaixo Só que eu não vou falar agora Nesse episódio Vai ser num futuro episódio É só esperar Que vocês vão ver Tá Eu esvaziei aqui A nossa Smelter Para a gente Terminar de Subir os níveis dela E também decorar Porque Eu acho que vai ficar bem Top Vamos lá agora Fazer aqui o O Groot Que a gente vai precisar Se eu Me lembre É assim Eu acho que não vai ter É Não vai ter Gravel O suficiente Tá Eu vou colocar logo assim Send aqui também Send do Bob Esponja Não 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 é do Bob Esponja não Tá Eu acho que eu posso colocar aqui E aqui E eu vou procurar mais alguns Gravels e eu já volto É É É É É É É É É Não Nada Não Nada Não Nada a ver Irmão Então galerinha Eu já voltei aqui Eu já consegui Gravel Bastante Que eu acho que vai ser o suficiente A gente Nossa A gente conseguiu muito agora Tá Eu acho que a gente não vai precisar de tanto assim Vamos fazer uma divisão aqui Pra ver se A gente termina tudo mais rápido Tá Então Já Já Derretei algumas aqui Vamos Vamos adiantar aqui as coisas Eu preciso também De Eu vou guardar logo esses itens aqui É Eu vou Vamos lá na casa Que eu tô precisando organizar aqui o inventário Pronto Agora a gente tem que Deixa eu esvaziar logo aqui meu inventário Pra ficar mais fácil Da gente se movimentar Eu vou botar essa gravel aqui Terra A gente tem um baú com muita terra Cara É muita terra mesmo Blocos aleatórios Que são Clay e areia Flint Eu tenho que colocar aqui em itens Tá ok Vamos lá então O que a gente vai precisar agora De vidro Eu preciso de vidro Acho que 13 já é o suficiente Vamos dar uma olhada aqui agora Vamos Vamos começar a fazer A gente vai precisar de Eu queria uns 4 vidros 4 vidros desse Vamos fazer aqui 4 vidros 4 vidros Perfeito Tá Então deixa eu ver Onde que eu vou colocar esses vidros Esse tanque Eu já tava pensando em tirar ele daqui E coloca ele aqui Porque vai ficar mais bonitinho Tá 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 Abrei Calma Esse aqui é pra ficar embaixo Porque já tem lá Então esse fica embaixo E esse fica em cima Tá E eu vou colocar agora esse Controller Onde que eu vou colocar aqui Deixa eu ver como eu posso fazer isso Ficar bem organizado Eu posso tirar isso daqui E colocar outro desse aqui E colocar outro desse Que no caso é um Deixa eu ver aqui Um dry Dry Como que faz um dry Aqui um dry Ok Ok Não é difícil Deixa eu ver onde eu vou colocar Essa crafting table Eu posso colocar ela aqui Ok Então a gente pode colocar esse dry Aqui Pronto Aí eu posso colocar mais um quadrado ali Ok Eu coloco O ismaltry Control Aqui em cima E os vidros Aqui No caso esse aqui não Aqui E eu consigo ver lá dentro Sem precisar Modificar nada E eu quero Completar mais um nível aqui Pra gente conseguir Fechar ela bonitinho Lá em cima Ok Eu espero que isso aqui fique bonito Tá Dá pra colocar mais um tanque Ali em cima depois Se for preciso Acho que eu vou colocar mais dois aqui Pra não ficar estranho Tá Vamos ver se já Derreteu mais alguns aqui Aqui já derreteu Todos A gente tem quase dois packs Já Isso é um bom número Tá Eu vou fazer mais dois aqui Eu vou fazer mais dois aqui Vamos fazer mais dois E a gente já ganha mais dois blocos aqui Coloca o vidro O vidro Pronto Agora dá pra ver o que tem lá dentro Agora a gente vai abrir espaço aqui em cima Agora a gente vai abrir espaço aqui em cima Vamos aqui Deconstruction Tá Com calma e paciência Tudo vai dar certo Tá Vamos lá Tá Quebra aqui Quebra aqui Tá Tá Tchau 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 Tá, vamos lá A gente tem que fazer aqui agora Como que faz o tank? Deve ser tank Aqui Aqui Como que faz um tank? É com vidro também? Tá, facilita já a minha vida aqui Ok, a gente já tem mais um tanque E mais alguns blocos Pronto, agora a gente já tem tanque suficiente Eu acho que a gente não vai ter nem lava suficiente pra tampar tudo isso Mas ok, vamos ver se a gente consegue colocar mais um nível Ok, já conseguimos colocar mais um nível Agora eu vou fazer a parte da decoração Que é como eu quero que fique essa Essa Fornalha Deixa eu ver se eu vou precisar de mais alguma coisa Que Que vá usar Desses itens Mas não é mesmo Tá A gente tem que fazer um casting table E o outro pequenininho lá Aquele cabinho Que é esse aqui E o casting table Ok, eu posso colocar eles aqui agora Pra ficar bem organizado Pra ficar bem organizado Ficar bonito Tá, pronto Agora a gente já tem cabinhos suficientes Tá, eu acho que a gente não vai precisar mais pra nada Deixa eu dar uma olhada Mais uma olhadinha aqui Tá, ok Eu já fiz alguns blocos aqui Eu vou fazer Umas slabs também Pra ficar bonito A nossa Pequena decoração aqui Que eu vou fazer Tá, eu posso usar essa pedra mesmo Vou botar dois aqui Aí eu vou colocar uma pedra aqui E eu vou subir um nível Aqui Que eu quero que ele seja menor Tá, não foram blocos suficientes Isso significa que a gente vai precisar de muito mais Porque a gente fez muito bloco Deixa eu ver se tem mais algum aqui Tem mais alguns Espero que seja o suficiente Porque Não é muito fácil fazer Grouch Tá, vamos lá Já terminei aqui Eu posso fazer aqui E colocar mais um Nossa, não é aqui Tá, eu posso colocar mais um Aqui E outro aqui Tá, ok Já tá se formando aqui Uma fornalha bem Mais interessante A gente pode colocar esse aqui Mais um aqui Esse aqui Pode colocar um aqui E um aqui Ok Sobrou só um Eu vou colocar aqui Sim, aleatório É... Agora a gente tem que fazer mais Grouch Mas como o vídeo não é só fazer A nossa Nossa querida Fornalha aqui Que por... Que agora, cara Tá ficando muito mais bonito Olha como ela já tá Vai ficar tudo muito mais bonito Tudo bem mais Fácil de mexer Tá, ok Vamos agora Para a segunda parte Que é fazer a nossa Mochilinha Vamos lá Ver se a gente já tem Itens suficientes Pra fazer a mochila Acho que vai... Eu vou precisar dormir primeiro Tá, gente Deixa eu... Então, quando amanhecer aqui Eu já volto Já amanheceu aqui Não, nada a ver, irmão E agora a gente tem que Pegar aqui essas plantas Pra fazer o couro Que a gente vai precisar A gente vai precisar de Iron Isso eu sei Deixa eu encontrar aqui O item que a gente vai precisar fazer Ah... Aqui A gente precisa fazer esse item É com rosa e Iron Então vamos atrás de rosa e Iron Iron não Iron que a gente tem Então, galerinha Eu peguei aqui nesse canto E fiz um acampamento Eu coloquei um baú aqui Não sei pra que Eu achei só decoração mesmo Só pra ficar mais bonito Eu vou dar uma volta aqui Pra ver se eu acho alguma Rosa vermelha Porque eu só achei Amarela por aqui, ó Como vocês podem ver Aqui só tem amarela Eu vou dar uma volta E ver se eu acho alguma vermelha Então, galerinha Voltando aqui Eu já... Já consegui Um pouquinho as flores aqui A gente vai precisar de 6 Ok, a gente tem Iron aqui no baú Ok, a gente vai precisar de 3 Mas eu já peguei uma mais aqui Pra ser o suficiente Tá, a gente já conseguiu aqui agora O nosso canivete Que dá pra colocar aqui Então Como eu não sei se gasta A gente vai ver agora Vamos ver se gasta Porque se gastar Não vai dar pra gente colocar ali Não é isso É as plantinhas Ok A gente tem 10 agora Deixa eu ver se ainda dá pra colocar Dá Agora a gente tem uma crafting table No inventário Cara, isso é muito Muito bom A gente precisa de couro E linha Pra fazer A nossa backpack Que é o que a gente tá precisando Tá Então eu preciso de Só couro Não é mesmo Tá, então Eu vou Dar uma andada por aí Pra ver se eu acho Algumas vacas E matar E eu já volto Então galerinha Nessa parte do vídeo aqui O gravador deu um Um errozinho E eu perdi Essa parte do vídeo Resumindo A parte do vídeo Que eu perdi Foi eu fazendo Um golden laço A maioria de vocês Que jogam minecraft Com mods Sabe O que é golden laço Golden laço É um item Que você consegue É tipo uma bolsa Que você coloca Um mob Dentro dela E você consegue Andar com ela No inventário E isso é um item Muito bom Então eu fiz isso Pra pegar as vacas E trazer pra casa Porque é muito É muito melhor Do que matar elas Pelo menos Eu poderia fazer Uma farm Então Fica aí Com a continuação Do vídeo Então galerinha Voltando aqui Depois de muito tempo Depois de quebrar a espada Ai Cara Eu quebrei a espada Deixa eu ver Com o que Que eu conserto ela Eu acho que é com Eu não sei Com o que Que eu conserto ela Tá Depois de passar fome De quebrar a espada De morrer Eu consegui Finalmente Oito de XP E eu vou fazer Aqui pra vocês Vamos aqui fazer Mais um golden laço Agora a gente tem Dois golden laço Eu vou Vaziar meu inventário Aqui Tá Deixa eu ver O que é que eu vou Precisa levar Eu vou precisar De Consertar a espada E E só Colocar isso aqui E a comida aqui Tá Deixa eu ver Se eu tenho Algum Iron Aqui Eu vou pegar Esse minério Eu vou pegar Esses irons E vou tentar Consertar pra ver Se eu consigo Consertar com iron Porque se eu conseguir Consertar com iron Isso Vai ser Mano Ferrou Muito Caracoles Tá Eu acho que não vai ter Como fazer a backpack Nesse episódio Acho que eu vou ter que fazer A backpack No segundo episódio Tá Vou ter que matar Esse aqui na mão Cara Tia que tá Travando Tá Eu consegui matar Agora vamos rezar Aqui pra ver Se eu consigo Consertar com iron Porque se eu conseguir Consertar com iron Tá Eu não consigo Consertar com iron Vamos tentar É com Piggyori Que triste Cara Porque eu não tenho Mais piggyori Tá Mas vamos lá Fazer o que Agora eu vou lá Ver se eu consigo Pegar as vacas Então galerinha Eu achei aqui Duas vacas Bem aleatórias Bem Bem perto Aqui da floresta Eu sabia Eu sabia que tinha Vaca ali Naquele espacinho Tem umas ovelhas E umas vacas Mas eu achei Algumas aqui Vamos pegar aqui As vacas Tá Agora a gente já Pegou as vacas Qualquer coisa Se a gente precisar A gente volta Que eu sei que ali tem Ou quem sabe A gente não ache Mais alguns por aqui Agora eu vou voltar Pra casa Tá um pouquinho distante Relativamente distante Trezentos blocos Eu acho que Chego lá em uns Dois minutos Não sei Nossa Dois minutos É muito tempo Então Já volto Então galerinha Já tô chegando Aqui em casa Eu vi que tem um zumbi ali Vamos tentar Pular aqui a ravina Nossa Pulei até demais Eu vi que tem um zumbi Aqui bem aqui Mas eu acho que Consegui passar reto Consegui passar reto Então galerinha Agora eu tenho que achar Um lugar pra colocar Essas vacas Mas isso vai ficar Para o próximo episódio Porque esse vídeo Então galerinha Então galerinha Eu tô chegando aqui No final do vídeo De novo Que é pra falar Pra vocês aí Que a série vai ter Uma pausa aí Eu vou ter que dar Uma parada na série É Por alguns motivos aí Sendo eles A minha mãe Tá reclamando Porque eu tô Ficando muito tempo No computador Pra editar Ela tá reclamando De consumo De energia Então eu vou começar A gravar mais Pelo celular Eu vou voltar Com a série Games Mobile Que eu tinha Tinha não né Eu tenho no No canal Uma série aí De jogos de celular E eu vou voltar Com ela É E dar uma parada Na série Recomeço Eu já ia dar uma parada Na série Recomeço Mas eu tava Planejando isso Pra setembro Pro final do ano Porque Eu ia meio que Finalizar a primeira temporada E fazer uma segunda temporada Da série Fazer uma intro Melhor Sei lá Fazer uma coisa Mais evoluída Mais profissional É Eu já descobri Que eu sou muito ruim Pra fazer final de vídeo Eu sempre Enrolo Muito Mas então Galerinha Eu espero que Que o feedback Do canal Não caia Por conta Disso A série realmente Vai ter que dar uma parada Aí Eu não queria parar A série né Mas Eu vou ter que dar Uma pausa aí Eu acho que Pro final do ano Já já tá voltando Aí eu acho que Só esse mês aí Que eu vou parar Eu espero que seja Só esse mês Então Deixa o like aí Pra fortalecer Já que é Consideravelmente O último vídeo Aqui dessa série Então Eu realmente Espero Que o feedback Da série Não caia Que continue Tudo do mesmo jeito Eu só tenho a agradecer A todos vocês Como eu falo Em todos os vídeos Eu só tenho A agradecer A todos os inscritos Do meu canal E a todos aqueles Que visualizam E chegam até o final Então Galer Bugou Então galerinha Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Pra fortalecer Compartilha aí Pro seu amigo Vai que ele gosta da série Vai que ele tá procurando Algum vídeo Pra assistir Não encontrou Ajuda ele A encontrar um vídeo bom Aqui no Youtube Se inscreva Pra A gente Dominar o Youtube Cara A minha meta Não é chegar em um milhão A minha meta É dominar o Youtube Eu não preciso ter Muitos inscritos Eu só quero ser conhecido E mostrar pra todo mundo Eu não sei Mostrar o que eu sei fazer Mostrar o meu trabalho Eu não sei Cara Realmente Essa frase Tava tão bonita Na minha cabeça Passada pro papel Não ficou muito legal Mas então galerinha Como eu falei Eu sou muito enrolão No final do vídeo Mas eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Pra receber as atualizações Ativa o sininho de notificação Pra você receber Todo vídeo que chegar novo Já que o canal é pequeno E se você realmente gostou dos vídeos Ativa lá a notificação Vai me ajudar bastante E vai ajudar você também A saber sempre quando tem vídeo É nóis Eu já enrolei demais Falou Adiós